Uma moda agora na Secretaria Estadual de Cultura é o Pet Day, dia em que os funcionários podem levar os cães de estimação para o trabalho. O objetivo disso tudo é melhorar o ambiente e integrar as pessoas com os animais do coração. Um dia de trabalho diferente, quem comanda são eles, os animais de estimação. A Secretaria de Estado da Cultura implantou o Pet Day. Toda última sexta-feira do mês, os servidores podem trabalhar na companhia de seus bichinhos. A Kayle tem só oito meses e essa já é a segunda vez que vai trabalhar com seu tutor. É uma iniciativa que pode trazer muitos benefícios para a Secretaria como um todo, além de tirar todo o estresse do dia a dia e ficar em um ambiente muito mais leve, com essas fofurinhas aqui. Acho que não interferem na produtividade, acho que dá para conciliar os dois. O objetivo da Secretaria, baseado em estudos comprovados, é promover a interação social e aumentar a satisfação da equipe. E tem sido uma experiência extremamente positiva. Aumenta a produtividade, aumenta a alegria, o entrosamento, a socialização entre os servidores. É realmente maravilhoso, cria um ambiente muito mais humanizado. Uma pesquisa realizada pela Universidade da Colúmbia mostrou que ter o animal, uma vez no mês, no trabalho, diminui a produtividade, mas em compensação, reduz o estresse e melhora também o ambiente e o ânimo dos colaboradores. Essa daqui é a Pedrita e hoje veio trabalhar com a mamãe dela, a tutora, que está aqui. Conta para a gente como que foi, Luciene, para você trabalhar durante todo o dia com ela. É muito maravilhoso trabalhar com a Pedrita aqui, com os outros cachorrinhos. A minha equipe também, assim como toda a Secretaria, ama o dia que a gente faz, o dia de pet. E é inigualável, não reduz tanto assim a produtividade e a gente consegue trabalhar assim num ambiente muito mais descontraído e feliz. Mas, para dar certo, o Pet Day segue algumas regras para não interferir no bom andamento das funções. Os animais precisam ser dóceis, precisam estar vacinados e poder socializar com as pessoas. Se existe, por exemplo, em alguma sala, é permitido só um pet por sala, para não ter qualquer conflito de interesse ali entre os pets. E se alguém tem algum problema de alergia, alguma coisa nesse sentido, basta falar com a chefia imediata, que a gente cria uma outra forma para que esse pet possa vir. Com resultados positivos, o projeto da Secretaria da Cultura vai continuar e deseja ainda inspirar outros departamentos. Porque nada como um dia de trabalho com um carinho desse, né? Às vezes a gente fica por trás dos computadores, das máquinas, num ambiente mais robotizado. E os pets permitem que a gente pare um pouquinho e fale, opa, peraí, vamos ali criar um ambiente humanizado, vamos interagir. E dá para flexibilizar isso com o trabalho de uma maneira muito tranquila, a produtividade até aumenta.